Salve, galera! Vamos lá! Hoje dia, 14 de novembro, vamos repassar aqui o Bitcoin e Ethereum que eu estou fazendo nesse momento. Graças a Deus, ontem, take nas parciais, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum. Estou com duas posições gratuitas no Bitcoin e Ethereum. Short no Bitcoin, long no Ethereum. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Um deles eu vou acabar estopando aí, vou passar para vocês o que eu estou fazendo nesse momento. E vamos lá, caras! Apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo para apoiar o canal. Não deixe também de compartilhar essa análise com mais amigos e ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Beleza? O que eu vou falar para vocês hoje? Aplausos do Bitcoin, que está aqui numa região, estou no pequeno short de Bitcoin. Essa zona aqui para mim, pessoal, já vi essa história várias vezes, inclusive tempos gráficos diferentes. Para mim tem uma liquidez muito importante. Então, a zona que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin é a zona dos 34 mil dólares. É a zona importante. O Bitcoin, obviamente, não vai direto para cá, vai brigar aqui nessa região, porque essa zona dos 35 mil e 500 aqui tem o volume e a gente perdeu o dinheiro aqui. Então, não vai ser fácil o Bitcoin perder essa região de 35 mil e 500 dólares. Mas se perder, pessoal, acho que 34 é questão de tempo. E a gente tem uma liquidez forte também abaixo aqui de 34. Então, é bem possível o Bitcoin voltar para cá. Então, estou no pequeno short de Bitcoin. Vamos ver se eu vou conseguir manter essa posição aí, não ser estopado nessa posição. Acho que o stop está bem afastado. Mas tem uma zona de liquidez em cima também que eu estou aqui um pouco preocupado, que poderia ser pegas. Então, aqui a gente pode ficar um pouco, de certa forma, laterizando um pouquinho aqui. O Bitcoin fazendo que vai romper, volta para cá, pega de novo em cima. Então, vai ser uma zona complicadinha de conseguir montar as posições. Mas estou aqui apostando no pequeno short Bitcoin no momento. É uma posição que nesse momento está 100% livre de riscos para mim. Porque eu fiz parcial. Conforme eu contei para vocês, essa parcial, eu realizei metade dessa posição aqui agora, nos 36.360 dólares ontem, né? Então, agora essa posição está realmente livre de riscos. Porque for estopado, vou sair no máximo 0,0 ali. Vou tentar carregar o máximo possível que eu conseguir. E talvez aumentar a posição se o preço voltar aqui para essas regiões aqui em cima, tá? O Ethereum, estou no long aqui do Ethereum por enquanto. Ontem pegou a parcial exatamente quando eu comentei para vocês. Essa região de resistência aqui, os 2.100 dólares aqui, pessoal. É uma zona que tinha gente presa. Eu comentei para vocês que essa zona tinha gente presa aqui. Foi onde o Ethereum foi buscar e aqui fiz uma parcial também nesse long do Ethereum. Então, não tem o risco também de perder no Ethereum. Então, long do Ethereum, conforme eu comentei para vocês ontem, short no Bitcoin. A dominância pode corrigir ainda mais. Então, por enquanto, um dos dois eu vou acabar estopando em algum momento. Mas é importante que eu consiga seguir no lucro nessa operação aqui. E é uma operação meio que de hedge aqui nesse momento. Porque realmente o Ethereum está bastante bullish. E o Bitcoin, ao meu ver ali, pessoal, pegou já muita liquidez acima. Está devendo uma correção do Bitcoin, na minha opinião, beleza? Vamos olhar juntos também aqui, obviamente, os indicadores de sentimento. Por que o Bitcoin tem dificuldade de passar nessa região aqui? Temos também o Open Interest aqui nessa região, que tem os 36.800 dólares. Então, vai lá de novo, pessoal. Por isso que o Open Interest é o melhor indicador para vocês analisarem. Suportes e resistência para o Bitcoin. Qualquer altcoin, qualquer coisa que você analisar no mercado, é importante isso analisar em um Open Interest. Aliás, ontem, conversando com um amigo meu, na viagem, que não entende nada de trading e tal, ele perguntou como é que move o preço do Bitcoin, como funciona. Eu fui explicar para ele como se fosse explicar para uma criança. E eu percebi que as coisas que eu falo aqui no YouTube, muitas pessoas aqui não entendem o que eu estou querendo dizer. Por que o Open Interest aqui, por que isso aqui é uma resistência? As pessoas não entendem por que essa é uma resistência. Por que a liquidação, a liquidez do Bitcoin é muito importante? As pessoas não entendem. Então, eu vou gravar esse conteúdo para uma criança de 6 anos de idade conseguir entender o que eu estou fazendo aqui. Conteúdos para os membros. Eu vou começar a gravar conteúdos bem básicos, explicar cada um desses indicadores, o que eles são importantes, como eles funcionam, por que o Bitcoin vai buscar liquidez, qual é o objetivo de tudo isso. Porque eu acho que muitas pessoas chegam aqui no canal, não entendem o que eu estou fazendo e acabam não ficando. Então, eu vou fazer esse conteúdo. Quem quiser aprender, vai estar lá na parte de membros. Eu vou começar a gravar conteúdos bem simples mesmo. Coisas assim, por exemplo, como funciona uma corretora? Que esse meu amigo lá, por exemplo, até perguntou, como assim, você faz trade de Bitcoin, mas é na rede do Bitcoin, você compra e vende na rede? Não, uma corretora. Então, assim, algumas pessoas não entendem como funciona uma corretora. Isso é importante também explicar. Vou explicar todos, e tudo isso aí, essas dúvidas que foram interessantes, eu não tenho, inclusive, essas dúvidas. E aconselho vocês que quiserem participar do canal do membros aqui, ir lá no grupo Discord e me perguntar, como funciona isso aqui no Bitcoin? Como funciona? Porque, às vezes, para mim, é muito trivial. Mas para algumas pessoas que estão chegando no mercado, que têm interesses, que entenderam o Bitcoin, que querem aprender a negociar melhor, eu acho que é importante trazer essas dúvidas para mim. Porque, se você não trouxer para mim, eu acho extremamente trivial, muito simples de entender. Mas se você não entender esticadores como eles funcionam, você não vai conseguir operar em cima deles. Isso que é importante. Então, para mim, não é simplesmente olhar que está verdinho a resistência, está verdinho embaixo ou é suporte. Não, é entender, de fato, qual é o motivo por trás disso. Quando você está fazendo uptrading, você está, basicamente, tentando pegar o dinheiro de outras pessoas. Esse é o trade. Você está tentando vender mais caro para alguém e comprar mais barato. Você está tentando comprar mais barato e vender mais caro para alguém. Esse é o objetivo final de trade. Então, comente aí abaixo qual o seu nível. Eu quero saber no chat de vocês. Comentem para mim abaixo qual o nível de vocês. Porque, para mim, às vezes, assim, parece que está todo mundo entendendo o que estou fazendo. Mas eu acho que, às vezes, não. Vamos falar também sobre Ethereum, obviamente. O Ethereum aqui, pegou essas regiões. As zonas de suporte que ele está aqui agora, pessoal. Então, as zonas que eu estou comprado aqui na Ethereum, até essa região dos 1990 aqui. Se o Ethereum começar a perder essa região dos 1980 aqui, pessoal, vai ficar um pouquinho tenso, tá? Então, eu estou cogitando que estopar o Ethereum é realmente difícil começar a pegar aqui porque eu acho que daí começa a ficar dramático. Mas aqui, realmente, é o suporte que a gente tem para o Ethereum, né? Mas eu acho que daí vai ficar difícil, tá? Eu acho que, perdendo daqui a 1980, eu vou estar estopando o Ethereum. Vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Vamos avaliar também a liquidez do Bitcoin. Nesse momento, tem algumas ordens entrando aqui. Vamos dar uma olhada nisso. A SP500 agora se disparando aí, pessoal, tá? Bom motivo aí, então, para o Bitcoin. Está buscando aqui agora, nesse momento, no curto prazo. Vou até fazer, talvez, um fundinho duplo nessa região aqui, pessoal, nessa zona aqui. Mas eu vou manter minha estratégia por enquanto, né? De tentar shortar o Bitcoin. Vou aumentar minhas posições aqui nessas regiões, aqui nessas zonas de liquidez. Vou aumentar a posição de venda aqui no Bitcoin se buscar. Desde que não peguem meus top, que está por aqui, se não me engano, 38, alguma coisa, tá? Vamos ver se o Bitcoin voltar para cá. Eu vou tentar aumentar minha posição de short. No Ethereum eu já estou comprado, tá? Vou manter essas compras no Ethereum aí e só estopar se perder os 1980 dólares por unidade, tá bom? Então, é basicamente o que eu estou fazendo aqui agora com o Bitcoin e o Ethereum. A dominância, ela está, nesse momento, brigando nessa zona aqui, né? Que é o topinho anterior aqui, olha só. O topinho anterior. A dominância está brigando aqui, se vai ou racha, né? Essa zona aqui. Se começar a perder muito aqui, inclusive eu botei o alerta aqui nessa região, olha, dos 51%, começar a perder essa zona aqui dos 51%, a gente pode ter, então, problemas aí, tá? Eu estou de olho aqui na dominância. Mas acredito que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin no curto prazo. Eu comentei para vocês ontem a análise. Aliás, a análise de ontem, pessoal, ficou muito boa, tá? Eu acho que eu só errei na questão do CPI, tá? Eu acho que a CPI realmente, para mim, me surpreendeu bastante. Mas Bitcoin e Ethereum foi na mosca ali, tá? Nas duas ondas, comentei para vocês fazer parcial. Então, os indicadores que eu estou usando aqui para vocês não é brincadeira. Isso aqui é assunto sério. Se você está realmente operando o Bitcoin aí, aconselho você a prestar atenção nos indicadores que eu estou usando aqui, porque eles são realmente fantásticos aí, tá? Não é achismo. Eu estou aqui fazendo especulação de preço, como alguns analistas fazem. Eu acho que isso vai acontecer para o ano, não sei o que, no segundo trimestre. Não, pessoal. Na hora aqui eu mostro para vocês o próximo movimento, regiões de suporte e resistência a Bitcoin. Esses indicadores vão salvar a vida de vocês, tá? Então, caras, eu acho que em relação a Bitcoin e Ethereum é isso, tá? Eu não vou repassar a análise de toda ontem aí. Eu estou aqui no short de Bitcoin, desse topinho aqui. Na Binance eu peguei aqui, está o topo. A fundo, nessas regiões também. Estou aqui a abrir short nessa região de 0,618 aqui, né? E meu stop está aqui, mais ou menos nessa região aqui onde eu tinha que limbar lá, tá? Então, eu fiz parcial aqui agora. Ontem na região dos R$36.600, R$360, tá? E é onde o Bitcoin está segurando aqui agora, né? Impressivamente como essas zonas às vezes são importantes, se vocês prestaram atenção, de imbalance, etc. E agora vou tentar aqui manter essa posição, aumentar o short aqui em cima, reduzir, vou ficar fazendo isso aí, tá? Nessa lateralização aqui até o Bitcoin se definir. E a mesma coisa para Ethereum, só que Ethereum estou ao contrário. Ethereum estou no long do Ethereum. Apostando que a dominância vai corrigir mais, beleza? Com isso que eu estou vendo aí, porque a gente tem suporte, o Ethereum tem muita liquidez em cima, tem muito, muita suporte abaixo, gente presa abaixo, né? O Ethereum aqui de novo, vou mostrar o gráfico de Ethereum para vocês aqui, ó. Nessa subida, a gente teve aqui então, nessa subidinha aqui, a gente teve bastante volume, ó. Bastante volume, bastante Open Interest. E é isso que eu quero ver, ó. Eu preciso ver isso. Eu quero ver gente que está presa abaixo aqui. Tem muita gente presa aqui, ó. Vocês acham que a galera que tentou shortar o Ethereum aqui não ficou presa aqui nessas regiões? Toda gente presa, ó. Então, essa galera aqui que está presa nessas regiões com Open Interest, abrindo posições aqui, vão dar liquidez, na minha opinião, mais acima do Ethereum. Porque essa galera que está presa aqui que não vai ter disciplina para fechar a sua posição do prejuízo, vai pagar um preço caro sendo liquidada aqui em cima. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Está identificando onde estão presas essa pessoal e onde está a liquidez dela. A liquidez do Ethereum está aqui na região próxima de R$2.250 por unidade. Então, um deles vai ser estopado. Vamos ver qual deles vão ser. Comente abaixo qual deles você acredita que vai ser estopado, tá? Caras, eu vou voltar aqui também a fazer os sorteios da corretora PrimeXBT, tá bom? Então, vai ter um sorteio, pessoal, hoje de R$60, tá? Para duas pessoas aí, duas pessoas aqui que estão acompanhando que são inscritas no canal. Vai ter sorteio de dois cupons de R$60 em Bitcoin para você operar na PrimeXBT usando a plataforma ali, a ferramenta de Crypto Futures, tá? Eu fiz um conteúdo aqui no canal. Vou deixar o link abaixo na descrição, comentário fixado para você criar a sua conta aí, tá? Cria a sua conta com esse link para esse cupom funcionar. Você tem até R$7.000 de bônus de margem para você operar na corretora, tá bom? Se você usar o cupom ANDREFALT7. Então, não deixa aí se você tem experiência com o Mercado Futuros e quiser aproveitar essa promoção aí, tá? Não deixe de criar a sua conta e no depósito de, por exemplo, R$1.000, você ganha aí R$70 de margem, tá? 7% para você operar na corretora de margem adicional também. Tem o cupom AFALT25 que você ganha 25% de taxas, tá? Então, você escolhe um deles. Qualquer dúvida, entra em contato comigo ali, manda mensagem, manda e-mail para mim, não tem problema nenhum, está assistindo alguma dúvida. André, arroba AndréFALT.com. Tem dois cupons, tá? AndréFALT7 e AndréAFALT25, tá? O que dá 25% de desconto em taxas que já são muito baratas, tá? A FUNNY FII, as taxas da Prime City são as mais baratas do mercado. Então, se você tem experiência, se você gosta de fazer, por exemplo, scalping, eu acho que é uma excelente corretora porque você tem uma alavancagem que nenhuma corretora tem, que eu não gosto de usar, eu não uso alavancagem 200 vezes, tá? Não é comigo. Mas se você tem experiência com scalping, que é pagar taxas extremamente baixas porque se você alavanca muito, você sabe que as taxas são alavancadas também, né? Então, a taxa alavanca, por exemplo, 200 vezes, você alavanca essa taxa 200 vezes. Você tem que ter taxa extremamente barata para fazer isso, tá bom? Então, para quem é scalper aí, não é o meu caso. Eu não uso alavancagem acima de 30 vezes, tá? Eu raramente faço isso. Mas se você tem experiência e quer pagar taxas baratas para fazer a operação, é uma corretora que eu acho bem interessante aí, tá? Tem bastante liquidez, Ethereum, Bitcoin. Também, para algumas altcoins, você consegue operar de até 20 vezes, tá? Não são todas as altcoins que você consegue operar com alavancagem alta porque isso depende de liquidez também. Então, é um pouquinho complicado você botar 200 vezes em uma altcoin. Eles não têm liquidez suficiente, tá bom? Então, liquidez está aqui. Aqui, nesse momento, tem uma liquidez sendo formada. Nessa região dos 38 mil dólares tem uma certa liquidez do Bitcoin, certo? E abaixo, aqui, a gente tem dos 36 mil dólares até a região dos 35 mil e 200. Aqui, abaixo desse volumezinho que começar a perder fica feio. até essa zona aqui dos 33 mil dólares, tá, pessoal? Então, aqui, tudo isso aqui é liquidez para o Bitcoin. Então, eu acredito que ele pode, sim, fazer mais uma bliscada aqui acima dos 38, tá? Então, eu vou reescalar o short aqui em cima se ele voltar para ver se a gente pega os 33. Eu acho que não vai ser a tarefa fácil dele romper esse volume aqui, essa região aqui, beleza? Então, um abraço a vocês. A gente se vê na próxima. Deixa o likezinho para apoiar aí, tá? Realmente ajuda muito. E qualquer coisa, volto aqui para a gente poder fazer um update aí, beleza? Um abraço e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho